As 112 viaturas do tipo Fiat Palio Weekend já estão prontas para uso. Todas foram dispostas durante a manhã em frente ao Palácio Piratini, onde foram repassadas pelo governo do estado para a polícia. O investimento nos veículos e nos EPIs, os coletes balísticos, foi de cerca de 12 milhões. Cada viatura custou 88 mil, totalizando mais de 9 milhões de investimento. O valor de cada colete balístico é de 850 reais, chegando a mais de 1 milhão no total. O reforço em viaturas chega a civil fortalecendo a força, que amarga o déficit de pessoal, tendo hoje metade do efetivo previsto, um número menor do que no início dos anos de 1980. Durante o evento, o governador Eduardo Leite aproveitou para antecipar a divulgação dos dados consolidados do primeiro trimestre de 2019 da segurança pública no estado. Segundo ele, o Rio Grande do Sul registrou o menor número de latrocínios, que é o roubo seguido de morte, desde 2002. A Cachoeira do Sul foi contemplada com 13 coletes balísticos e uma viatura. Os coletes serão utilizados pela Brigada Militar e a viatura será repassada para a Polícia Civil. A cidade recebeu os equipamentos atendendo a emendas dos deputados federais José Otávio Germano, Luiz Carlos Heinze e Heitor Chu. Estamos comemorando aí, nesses três primeiros meses de governo, uma forte redução em indicadores de criminalidade no estado. O número de latrocínios chegou ao menor nível registrado desde que nós temos essa contabilização no estado em 2002. Foram 16 latrocínios, o que não quer dizer que nos deixam felizes, evidentemente. Mas é estimulante saber que há uma redução forte deste indicador, que é o roubo seguido de morte. Também homicídios, caindo mais de 20% neste período no nosso estado. E todos os outros indicadores de roubos, roubos de veículos, furtos, também em declínio de mais de 15% nesses indicadores. Alguns com mais de 20% ou 30%. Então, mostra que a ação coordenada, liderada pelo nosso secretário de Segurança, delegado Ranolfo, está tendo efeitos na redução da criminalidade no Rio Grande do Sul. Muito ainda há por fazer. E muito será feito, inclusive com o apoio da nossa bancada federal gaúcha, que está aqui hoje apresentando o resultado de um trabalho também coordenado e articulado entre os nossos 31 deputados federais, para viabilizar investimentos importantes na segurança do estado. Entregando mais de 100 viaturas para a Polícia Civil do estado do Rio Grande do Sul. E mais de 300 serão entregues ainda neste primeiro semestre, esperamos em maio, para a Brigada Militar. Então, o investimento que acontece na segurança pública do nosso estado.